Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Bom, vocês tem paciência comigo aí, que é a primeira vez no PS4. Bom, galera que tá assistindo o vídeo, eu estou jogando aqui com o Jonatas, com o Hiro, com o João Pedro e com o Matheus. E eles vão me ensinar no PS4. Agora o pessoal falou que eu não jogava no PS4, peguei o jogo só pra ter um contato a mais com o pessoal do PS4. O pessoal tava reclamando que eu não tô jogando mais o PS4. Falei, pô, mano, vamo lá, né? E o 6? Quer dar um salve, falar alguma coisa? Salve aí. E aí? Pô, o que vocês estão achando dos novos operadores que vão vir aí? Não, da hora, não da hora. A ela tá muito pelona, velho. É, ela vai ser o novo Hiro. É. Olha, a ela deitada, ela vai me dar hit, velho. Nossa, os caras estavam falando do aquele outro lá, um cara que joga, tipo, uns baguinhos no chão lá, um que dá dano. É. O bicho vai ser zico, hein? É, pô, é isso, cara. Fale sua armadilha. 5 segundos pra inserção. Mano, fala pra você, hein? A gente parece que vai ser nerfado também, vai botar mais... Será? Não vou medo de jogar diante. Acho que vai ser. Atacante geral, acho que vai ser nerfado. Fica mais lento. Vocês vão por cima? Ué, tudo faz. Matou, né, Caetano? E aí? Caraca, instrui uma armadilha, cai na outra. Incrível. Tá no banheiro, eu acho. Caraca, vocês foram zica agora, hein? Essa daí foi zica, hein? Não, eu pagava um pau pra vocês se matassem no hipfire. Oi? Pagava um pau pra vocês se matassem no hipfire. Não, até eu ia falar, nossa, eu sou zica mesmo, hein? Caraca, velho. Eu falei, eu não vou mirar, porque senão eu vou perder o foco. Então vamos no hip. Ah, não dá certo isso aí, não. Eu não sou pro, não. Você tá só com os personagens da Season Pass? É, eu peguei. É, só ele só, por enquanto, liberado. Eu tô querendo ver se eu libero a... A Ash. Proteja as bombas. E é, é, Twitch. O cara, a área da bomba foi encontrando no lugar. Então, o cara já encontrou a bomba, já, hein? Preparar dispositivo. Carregou! Dispositivo em posição. Tem um droninho aqui na bomba, aqui, ó. Cinco segundos. Já era o droninho. Os inimigos localizaram uma bomba preparada a combater. Você joga competitivo ou só casual mesmo, assim? Competitivo. É. Tem um clã em tudo. Professor Garcia, o sol está agregando! C-4 preparado! Recarregando! Opa que cara, eu tinha deitado mais um lá, o cara saiu, volta aqui ó, ah matou, cara ia ser bonito hein, a Ashe, ela tá na porta, eu deitei dois cara, só que daí o outro não consegui deitar porque ele se arrastou pro canto, foi curado pela Ashe Eu recruta, não foi? Oh, aí sim o boost é bom hein Eu vi que o cara é cagado, mano, né? Nossa, ótimo agente aliado Quando tem a block AIS por ventes Tá aí ó, tá aí na porta aí Tá pulando Tá jogando Aí ó Um agente inimigo vivo Tô cara velho, pra mostrar em Riot Os cara tão rarão zica hein Escada, escada do S Marquei Vai lá, vai vindo ó, uma carinha Vai apontar a cara aí logo logo Dá pra ter fight Dá pra ter fight Não, dronou, dronou A granada né O desativador tá com ele, tá com o jogo aqui Não, tá com o desativador Eita, deixa pra cê ver o pé Aaaaaaah Aaaaaah 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 Essa musica hein Aaaaaah Ai meu deus do céu, toma Bem no pé da orelha fi Os cara devem ter ficado doido hein Aaaaaah Aaaaaah Caraca, essa aí foi zica hein A partida tá boa cara A partida tá boa cara Aaaaaah Então não, só não cai Aaaaaah Vou falar pra cê né Vou começar a jogar mais com cês aí Pegar umas mães aí Incrível né, cê fala pra mim não cair Meu ping já vai subindo né Incrível Não, só o ping já tava 278 na fauna É 41 Meu ping tá com 39 Tá bom É, ele é da NASA né É É É faquinha a internet, 40 mega só É que eu tenho sorte O metralho é dragão, não cruza não né Deixa eu ver aqui cara, é Os caras tão lá em cima né Ou Se eu falar pra cê que eu tava pulando naquela janela da cozinha A caveira foi dar uma facada no ar Pra destruir o vida do seu meu Bruno Olha o tanto de sorte que tem É É É Vem conseguir dronar ainda Imagina a mutação de dragão Nossa Ó Ó Inimigo do lado de fora Ó 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 O time recruta, galera, agora eu tô na roça. A gente vai ter que sacrificar pela vitória do time. Ah, entendeu. Aí são zica, galera. Tá acendo a C4. Olha lá, olha lá, um homem C4. Tá louco pra jogar o C4 dos caras lá. Ó, tem um drone aqui, ó. Olha o drone bonitinho aqui, ó. Olha lá, três drones. Caraca. Ah, vou destruir o drone. Como? Com o C4. Vou destruir como? Ah, é que ele não tem triângulo. Aí ele tem... Ixi, já tá mentira aqui, ó. Tão entrando em cima, hein. Cadê, cadê, cadê? Pau, pau. Aí já ou... Vou ver agora. Eu já morri. Eles só tão lá de longe. Eles tão lá de longe, ó. O... Bunk, fala? Tava lá de longe, lá. Só metendo bala. Caralho, sou carinha. Tentando a sorte. Vamos ver vocês. Os recrutinha. Os recrutinha. O recrutinha tá se dando mal, né? A gente tá numa escada. O recrutinha metendo bala em todo mundo. Qual escada? O homem do mato. Qual sensibilidade que vocês joga aí? 50, 55. Caraca. 60, 65. Explosivo C4. Caramba, que isso? O Hero tá matando mais do que... Do que a febre amarela. Ainda resta um agente nenhum vivo. Mais do que o ebola. Caralho. Lepa tudo que é canto, o arco na olheira ele tá. Pula, pula essa janela, vai tá bem embaixo. Ah. Nem vou dar pra botar a boca ali, véi. Toma. Tá aberto embaixo, ó. O defuser tá ali na porta com o slide. Se eu tivesse eu quase jogasse ali pro celular, acho que você ia pegar. na zona inimiga controlada. Sai agora mesmo. Eles te avistaram. É, dá esse graça, né? É, dá esse graça, né? Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Eu peguei dessa vez, filha. Caraca. Ai, 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 ai. Embaixo, 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 embaixo. Pula daí, ruxa nele, ele vai vir atrás de cima. A gente só não ganhou. Tão esperando lá da escada, lá. Mas a gente só não ganhou. Deixa a emoção, deixa a emoção. Fala, falta um ranger. Fala um ranger. É, falta um ranger. Cork, né? Ah, tem que ser ranger todo mundo. Ah, não, não, não. Vamos jogar, vamos ganhar a resto. Não, não, não. Tem que ser ranger. Senão a gente não vai ganhar. Ah, não vou. Esquadrão recruta de novo? Vou de... Dessa vez eu vou com uma arma que dá mais vida, não digo. Pessoal aí vai ficar meio doido aí. Mas eles estão jogando de recruta, cara. Só para ver o naipe, que ele não joga muito, não, né? Defenda a localização das bombas. Eu não me dar bom. Ele sai de 50. Am Mach, tá bom. Metralha, volta o mano. Ta uma mira aqui, ó. Aonde? Eu marquei de amarelo. Ah, beleza. Inimigos acharam uma bomba. Preparados pro ataque. Eles vão colocar... Proteção aí. Foi? vai. Eu tiro até o personagem mais do jogo. Não sei. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para combater. Nossa, é na frente aqui. Oi? Onde eu to? Ah, da hora. Boa, boa, boa. Tirar de esculpeito. Não. Tirar de esculpeito pro Tom. Morre. Morreu aí. Joga uma C4. Tira a cara, tira a cara. C4 preparado. Tira pra lá, tira pra lá. Vamos sair daqui. Vai acabar as balas e eu não vou ter matado ela. Ô Jonathan, tem ninguém aí. Tem alguém dronando ali atrás. É, tá tudo pela principal. Vou matar aquela. Esperava. E na mira ali, mano. Falei? Meu pé! Miei muito, miei muito. Blackbird me entra na principal. Tinha um pé da esquerda aí atrás de você. Abriu o salpão aqui. Ah, fui eu que abri tudo isso daí. Tira essa cara. Tira essa cara. Cadê a câmera? Ó por trás, por trás. Não por aí, pela... Como que chama aquele lugar? Escada. A direita. É ali, ó. Barricada. Onde tá aquela barricada fechada com a arena? Direita. Ô, metralha, metralha. É barricada na direita ali, ó. Barricada dos dois. Na direita aqui? É, é. É, isso aí. Fica mirando aí. Faz pôr. Nossa, que valeu! Boa! Show! Por aí, né? Tá um tiro de doze na boca desse daqui, virei. Resto é um inimigo. Crutinha, hum? Crutinha. Acho que ele tá parado lá no spawn. É, não dá nada. Não vai esperar. Deve não, puto não. Porque localizou ele. Então, eu localizei pelo spawn, ó. Ó a câmera. Desativador tá aqui, ó. Ah, tô sem espera, velho. Caiu, Jonas. Embaixo lá, esquerdo. Tem um drone escondido em algum lugar que alguém tá dronando aí. Tava no fioz onde eu matei lá, não foi? Ah, não sei. Eu sei que tá mostrando que eu fui avistado. Vê se tá aí em cima da bomba aí. Não, né? Ah, relaxa. O recrutinha tá parado. Se ele avançar, ele morre. Tá parado não, senão eu já tinha esquisado dele, né? Caraca, o bagulho aqui tá... Tá ganho. Tava no fioz onde eu ia sair. Diz caetano. Tava no fioz onde eu saí. Ele é quem tá a parada. Diz caetano. Vite à vizinha, meu mãe. E aí sim Agora ficou show galera Então essa aí foi a primeira gameplay no PS4 Espero que vocês continuem acompanhando o canal Tamo junto, é nóis, valeu metadegamer